Então nós paramos ali, chorando lágrimas de alegria. Depois, nada mais tendo a temer, exploraram a casa da bruxa. E quantas coisas acharam! Cofres e mais cofres, cheios de pedras preciosas e pérolas. Reluzem mais do que as minhas pedrinhas, disse João. Vou levar algumas para casa. Encheu os bolsos de pérolas. Com seu aventalzinho, Maria fez uma trouxinha com diamantes, rubis e esmeraldas. Deixaram a casa da feiticeira e avançaram pela mata, mas não sabiam para que lado deveriam ir. Andaram bastante até chegar perto de um rio. Como vamos atravessar o rio, disse Maria, pensativa. Não vejo ponte em nenhum lado. Também não há barcos, acrescentou João. Mas lá adiante estou vendo um marreco. Quem sabe ele nos ajudará. Gritou na direção, mas o marreco estava longe. Pareceu não escutá-lo. Então João começou a entoar. Senhor marreco, bom nadador, somos filhos do lenhador. Nos leve para outra margem. Temos que seguir viagem. O marreco aproximou-se docilmente. João subiu nas suas costas e acenou para a irmã fazer o mesmo. Então, disse Maria. Ah, não, disse Maria. Um de cada vez, para não cansar demais o bichinho. E assim fizeram. Um de cada vez, atravessaram o rio na garupa do marreco. E depois agradeceram carinhosamente. Continuaram o seu caminho. Depois de algum tempo, perceberam que conheciam aquele lugar. Certa vez tinham apanhado lenha naquela clareira. E de outra vez tinham ido colher mel naquelas árvores. Finalmente avistaram a cabana de um lenhador. Começaram a correr naquela direção. Escancararam a porta e caíram nos braços do pai. Que, assustado, não sabia se ria ou se chorava. Quanto remorso sentira desde que os abandonaram. Na mata. Quantos sonhos horríveis tinham perturbado suas noites. Cada porção de pão que comia ficava atravessada na garganta. Por grande sorte, a madrasta ruim, que o obrigara a se livrar dos filhos, já tinha morrido. João esvaziou os bolsos, retirando as pérolas que tinha guardado. Maria desamarrou o aventalzinho e deixou cair ao chão uma chuva de pedras preciosas. Agora, já não deveriam mais temer nem a miséria, nem a carestia. E assim, desde aquele dia, o lenhador e os seus filhos viveram na fartura, sem mais nenhuma preocupação. Pronto, terminamos a estola. Espero que tenham gostado, tenham um bom dia e uma boa aula.